Lula mentiu para o Brasil inteiro Peter roubou todo o nosso dinheiro Mas o Brasil acordou, o Brasil acordou O gigante levantou RESTÉS SOMOS BOLOS BOLSONAROS TAMBOS JUSTO! RESTÉS SOMOS BOLSONAROS Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste Bolsonaro é sul, é sudeste, é centro-este O Brasil é 5% do Bolsonaro O homem que une o Brasil Lula mentiu, Peter roubou Treve comunista, o gigante levantou Lula mentiu, Peter roubou Treve comunista, o gigante levantou TAMBOS JUSTO! Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste Márcio 17, Márcio 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, é centro-oeste Márcio 17, Márcio 17 Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste Márcio 17, Márcio 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, é centro-oeste Márcio 17, Márcio 17 Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste Márcio 17, Márcio 17 Bolsonaro é sul, é sudeste, é centro-oeste Márcio 17, Márcio 17 Somos todos Bolsonaro Estamos juntos